E quem disse Que o universitário não volta à escola Nós do aula extra viemos bater um papo Com os alunos do CPI Gente, como é ano de vestibular Eu queria saber de vocês se existe alguma fórmula mágica Para passar que não seja o estudo Não, não existe nenhuma fórmula mágica Agora é só ter disciplina A gente saber lidar o horário correto De você estudar, o horário de você sair É isso aí, tem uma disciplina Você tem um bom relacionamento com os professores Aqui no colégio CPI a gente tem isso A gente tem uma conexão muito boa Entre a coordenação, os professores e os alunos Então a gente está preparado e esperando Só a hora do vestibular chegar E você acha que a química Entre o aluno e o professor ajuda Na hora de fazer o vestibular? Com certeza, eu acho que não só os professores Mas os coordenadores, todos ajudam os alunos A disciplina do colégio A forma de ensinar Todos os métodos ajudam o aluno E o professor a ter um bom relacionamento Falando de baladas agora Vocês estão abrindo mão de sair para as festas Por conta do vestibular? Não, eu acho que não é preciso abrir mão da diversão Para abdicar da diversão para estudar Eu acho que o equilíbrio entre os dois A gente já tem sucesso Você está abrindo mão das festas? Tem que abrir mão assim As formas que tem um equilíbrio, né? Saber a hora de estudar e saber a hora de brincar também, né? Não precisa também deixar de sair Deixar de fazer as coisas que a gente gosta para estudar Tem uma equilíbrio entre todas as festas Existe alguma forma de passar um vestibular? Olha, não existe uma fórmula O que existe é o que todo mundo já sabe É se dedicar certas horas para o estudo E quando for estudar Dedicar realmente aquele tempo Não ficar pensando em outras coisas E como já comentaram também Não deixar de sair para as festas Porque até mesmo nessas festas Você tem que se parecer a cabeça, né? Deixar um pouco de lado também o estudo Porque a vida também não é só estudar, né? A gente tem que se divertir também Acredito sim É fundamental que haja essa química Porque assim eu tenho certeza Que é um estímulo para eu poder passar no vestibular Eu estudar em casa e assim passar Bom, a minha crítica é sobre o ensino público Porque a gente já sabe que Já houve bastante progresso Mas é necessário que haja Uma melhor dedicação dos governantes Em relação ao ensino público O Colo SPI está inovando Com o seu novo curso de férias Estamos aqui com o Gilson Gilson, fala um pouco do curso Olha, quem faz preparatório para o vestibular Não pode parar nunca Então a gente faz nas férias Algum curso essenciais Tipo química, matemática, física E temos agora um curso Voltado para o Pesio 3 Que é de química orgânica Com o professor Carlos Alberto E durante o próximo semestre A partir de agosto A gente tem turmas específicas Que visa principalmente a vestibular da estadual De humanas, exatas e saúde Tiago Lemos do Canal 8 Apareça para o Mundo Haufamente aезд Atire Leme A A B A A A Obrigado.